Olá pessoal, veja quem tá aqui comigo hoje, olha, isso aqui é o Ítalo, gente é o novo gato que apareceu aqui em casa, olha só Né Mia? Acho que veio atrás da Mia Faz isso não, o Ítalo morre, gente Deixa eu já mostrar ele pra vocês, pra mim falando dele Olha só, parece muito que a minha gatinha é lá de casa, né? Na verdade ele tá aqui na casa Olha só Diferente da minha gatinha lá, que também esse é a mesa Esse aqui ele é mais apegado, ele deixa a gente pegar ele, mas ele é bravinho A Rubi já não deixa, né gente? Então ele ficou chamando o Ítalo O que aconteceu com o Ítalo? O Ítalo apareceu aqui E já entrou pra dentro de casa, quis ficar aqui Vai lá então E já fiz foto dele, gente, coloquei nas redes sociais, vendo se alguém tava procurando Ofereci ele, né? Pra doação e nada Então já faz aqui, já tem quase um mês que o Ítalo tá aqui E pelo jeito vai ficar aqui, né? Mas porque simplesmente apareceu aqui e não quis ir embora Porque não tinha ideia, a gente não tinha intenção de pegar outro gato, não A gente vai aproveitar também E fazer uma atualização aqui das plantas, né? Porque o Ítalo já rachou fora, queria ficar aqui falando com ele E ele já foi embora atrás da minha Olha só essa bromélia, gente A coloração da... O brilho, né? Que tá nas folhagens Minha gripe já tá passando, gente Graças a Deus Tinha falado isso no outro vídeo, então Lembrei agora Minha valenda tá saindo um pouco pelo nariz Mas Já está tudo certo Gente, olha essa Como é que fala, gente? Suculeta A gente põe a mão nela, né? E geralmente vai caindo essas folhinhas dela Ó, vai soltando E cada folhinha dessa Se a gente plantar, nasce uma nova planta É bem legal Olha quem floresceu Quem nunca viu, olha Flores, né? Da espada de São Jorge Olha que interessante Eu já tinha visto Tem pessoas que nunca viram, olha A flor é bonita, né, gente? Bem legal, interessante Uma coisa que a minha irmã comprou Ela deixou aqui Não clareia muito Fiquei meio decepcionada Com essa lâmpada daqui, olha Ela pega sol, gente Ela... Chega a noite, ela liga, né? Mas é muito pouca luminosidade Olha a outra aqui, ó Veio atrás dessa, gente Que o Ítalo veio, ó Atrás dela E tá... Aqui, ó Tá vendo? Peguei ela e ele vem atrás Ele não é castrado, né? Tem que castrar A minha é Acho que vocês lembram, né, gente? Quando eu castrei A minha deu um trabalho Né, minha? Fugiu com a roupinha Pitoco, vem cá Pitoco, vem cá Fala um pouquinho Pitoco é aí na onde? Na rua? Hã? Pitoco tá com o filho Rachou fora Não quis falar Nossa, mas que bichos bravos, gente A gente não pode tocar É tudo bravo, olha Que isso, Fê? Tá sendo filmado Como é que faz isso? Olha, gente Hum Né, Fê? Tá querendo a mãe dele, gente A mãe dele é a minha irmã, né? Mas hoje o assunto O canal é do Do Ítalo O que é, Ítalo? É tão fofo, gente Dá vontade de aperto Olha Dá vontade de aperto Ah Não Por que que é chato assim? Só porque é fofo? Olha só Mas não é, ó Ele fica ali Eu não sei, gente Se mesmo castrado O gato até não sei Porque Olha a minha Minha Tá escondidinha dela É Você vai castrar E vai parar com esse fogo De ficar atrás da minha Porque ela não é obrigada, não Ela não é obrigada A ficar Turando você, não Primeiro que você nem Nem era pra estar aqui Gente, atrevido Gasta o seco dela Então é isso, pessoal Se alguém quiser ouvir Tá aqui pra doação Só vim buscar É, vai vim buscar sim Eu gosto Mas eu tô doando Pessoal Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau